Pessoal, hoje eu tô aqui no Brookhaven porque galera é o seguinte, vocês estão gostando muito do teste de interesseiras aqui no canal Vocês estão vendo que eu tô fazendo bastante vídeo com carro de luxo, só que agora eu quero fazer o teste da interesseira da moto de luxo aqui no Brookhaven Exatamente galera, então já vai deixando o seu like aí no vídeo se você estiver gostando né, deste estilo de vídeo Se inscreve no canal também pra não tá perdendo nenhum vídeo novo e ative o sininho pra ficar por dentro de todas essas nossas aventuras super loucas aqui no Brookhaven, beleza? E é o seguinte galera, vocês já sabem muito bem como funciona né, o teste da interesseira aqui no Brookhaven né Eu me visto de pobre, aí eu vou lá, pergunto se ela quer falar comigo, se ela quer sair, aí se ela me rejeitar eu volto do jeito que eu tô aqui né Volto com a moto de luxo e tento falar com ela de novo, aí se ela aceitar sair comigo é porque ela interesseira Então é o seguinte galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que vocês podem ver que aqui não tem uma moto de luxo literalmente Temos o que? Um quadriciclo, só que um quadriciclo também é uma coisa que custa bastante dinheiro pessoal E não pode deixar de ser uma moto, é uma moto de quatro rodas Então a gente vai tá fazendo com o quadriciclo né pessoal, porque é bem mais interessante também, chama mais atenção Então vamos fazer o seguinte, vamos tá pegando e vamos vestir de pobre primeiro né Vamos tá vestindo aqui de pobre beleza, deixa eu colocar aqui a carinha triste de novo Pra gente fingir tá bem triste mesmo galera E vamos pegar, vamos pegar aqui, vamos pegar um patinete Já que a gente vai chegar de moto depois, vamos pegar um patinete agora e vamos ver, aproveitar que tá de noite galera É a hora que as interesseiras mais costumam sair de casa mano E agora a gente precisa descobrir aonde que elas estão Então vamos ver, por aqui não tem nenhuma né, acho que na praça não vai ter Acho que aqui ó, só tem as crianças brincando aqui com a mãe e tal Só que não tem nenhuma interesseira por aqui Vamos ver se tem alguma na balada pessoal Vamos tá entrando aqui, vamos ver Olha só, aqui pra quem não sabe é uma balada, acho que é uma balada né pessoal Posso dizer que é uma balada, olha só galera Tem uma menina ali galera, vamos ver agora se ela vai querer falar com a gente ou não Vamos tá entrando ali, vamos falar aqui ó, vamos sentar do lado dela Olha só, ela tá aqui curtindo a vibe Vamos falar com ela aqui Oiê, peraí, oiê Tudo bem? Nossa, ela me mandou um oi muito seco pessoal Olha só, ela me mandou um oi Que isso galera, ela não deve tá muito feliz assim Por que? Olha só, eu falei pra vocês pessoal Por que? Eu tô bem Falando com você Olha, a gente mandou uma dessa agora pessoal Vamos ver o que que ela vai falar Por que você tá perto de mim? Nossa! Nossa, por que você tá falando assim comigo? Nossa, o que que eu fiz? O que que eu fiz? E olha, você tá cheirando mal Ah, mas o que que tem? Você Não, eu não vou falar isso pessoal Não era bem o que eu ia falar Mas olha, vamos ver o que que ela vai falar Isso, chulé? Não, eu nem uso Sapato Como que eu tenho chulé? Como eu tenho chulé? Então, credo É o meu sovaco É o meu sovaco pessoal É o meu sovaco Eu não sei se escreve sovaco ou sovaco né pessoal Meu Deus Ai galera Meu Deus O que foi? Vamos ver O que foi? Sai de perto de mim Nossa! Pra que ser tão agressiva? Não, 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 não Não, não chama ele Não chama o segurança Nossa! Eu tô saindo Eu tô saindo Nossa galera Você vai me deixar em paz? Vou Mas você não precisa chamar o segurança Você Ai, ai, ai Ela tá chamando o segurança Vambora galera Vambora daqui Nossa pessoal Quase entrei uma encrenca galera Vocês viram o que que ela fez mano Eu não acredito que ela chamou o segurança Pra tá me expulsando da balada Cara Ai, tá bom galera Tá na hora Ai, eu deixei meu quadril Ai meu Deus do céu Eu deixei meu patinete pra lá pessoal Meu Deus Eu tô muito desajeitado mano Pera Roubaram meu Roubaram meu patinete Ai, eu não acredito nisso Eu vou ter que ir embora a pé mano Só que agora pessoal Tá na hora da gente tá voltando lá Da gente tá indo e mostrando pra ela Quem a gente é de verdade E ver se ela é uma interesseira ou não Galera Então olha Vamos estar vindo aqui No lugar onde ela não possa ver Deixa eu ficar aqui ó Bem aqui mesmo Vou trocar minha roupa Vamos lá Coloquei a minha roupa Tô bonitão Olha só Beleza Tô estiloso Agora vamos tá voltando lá galera E eu quero ver O que que ela vai falar agora pessoal Não é possível Vamos tá pegando aqui O nosso quadriciclo Eu não posso spawnar aqui ó Vou spawnar aqui Perfeito Pegamos aqui o nosso quadriciclo Olha só Galera Agora sim mano Olha isso Cê é doido pessoal Vamos chegar lá Vamos ver Se ela vai querer dar uma volta Cuidado aí Nossa menina Meu Deus Tudo bem Vamos chegar aqui Vou estacionar bem aqui mesmo Olha só E vou pedir pra dar uma volta com ela Pra sair com ela né Vamos lá Olha só Ela tá bem ali E aí E aí Tudo bem Vamos perguntar aqui pra ela Vamos ver Olha só Agora ela pegou até uma pipoca Olha Vocês viram que agora Ela respondeu até Mais feliz né Vamos ver Tudo bem Vamos perguntar pra ela Vamos ver se ela tá feliz ou não Galera Se ela tá bem no caso né Vamos ver Vamos ver Olha só Se ela responder que tá bem A gente já Tudo sim Olha isso galera mano Vocês já viram E com você Tô bem Demais Agora Princesa Vamos mandar uma princesa assim Logo de cara mano Eu vi você aqui Sozinha E queria saber Se você tá afim De dar uma volta No meu Na minha Moto de luxo Vamos ver Você também é muito linda Vamos mandar isso primeiro Vamos ver aqui Tá afim Vamos ver galera Mandei pra ela mano E agora o que que ela vai falar Quero sim Meu Deus pessoal Não acredito Ela é uma interesseira Cara Beleza Então vamos Que eu quero Te mostrar Um lugar Bora lá pessoal Vamos tá indo lá Porque agora Eu quero muito ver mano Vamos esperar ela vir Olha só Ela veio Galera Meu Deus Eu não tô acreditando nisso A polícia tá chegando aqui Ai meu Deus Deixa eu sair daqui pessoal Vamos tá indo embora Que eu quero mostrar pra ela agora Antes da gente tá fazendo O que a gente sempre faz Nos vídeos de interesseira Por causa que a gente já viu Que ela realmente é uma interesseira Pessoal E agora tá na hora De eu fazer o seguinte Eu vou mostrar pra ela a minha casa Vou mostrar Vou mostrar que eu sou rico Que eu tenho dinheiro E eu quero ver o que ela vai falar Se ela falar tipo Que quer ficar comigo Não sei o que Eu vou falar pra ir Num lugar muito louco com ela Que vocês sabem muito bem Onde que é Olha só Aqui É a minha casa Nossa Tem duas crianças aqui pessoal Do nada Meu Deus Surgiu uma Uma pessoinha mano Ai galera Será que é acompanhante Dessa menina Mas tudo bem Que casa linda Você gostou mesmo Vamos ver Vamos perguntar Se ela gostou mesmo mano Então Agora Eu quero Te mostrar Outro lugar Meu Muito Legal Ai meu Deus Tá na hora galera Chegou a hora Da gente tá mostrando Ok Vamos lá pessoal Vamos mostrar pra ela Agora esse lugar mano Que vocês sabem muito bem Onde que é O lugar É simplesmente Na floresta Pessoal Eu vou tá deixando ela lá E eu vou embora Porque ela é uma Interesseira mano Ela é muito Interesseira Eu não acredito nisso Mas ela é muito Muito Interesseira mesmo Pessoal Nossa Essa moto aqui Esse quadriciclo É até difícil De tá fazendo volta mano Vamos tá indo lá Vamos deixar ela lá Naquele lugar Que vocês sabem muito bem Onde que é E vamos tá indo embora Correndo pessoal Porque ela pode vir Atrás da gente Olha só Eu vou falar Mano Ela deve tá achando Que eu vou levá-la pra praia Alguma coisa assim Mas não galera Eu vou levá-la Pra um lugar muito distante mano Olha só Onde eu tô levando Meu Deus Ela nunca que vai saber Voltar daqui Ai meu Fico até com pena Mas quem mandou ela Ser interesseira né galera Quem mandou Ela ser interesseira mano Tamo chegando aqui agora Olha só Tamo chegando bem perto Chegamos aqui no lugar Aonde a gente vai Estar deixando ela Beleza Chegamos no lugar Chegamos Sabe Sabe aonde Que lugar É esse Sabe que lugar é esse O lugar Que eu vou Te deixar Por ser Interesseira Você lembra de mim Vamos ver se ela lembra de mim Pessoal Eu vou tá Como assim Exatamente Eu vou Te mostrar Quem eu sou Pera aí Aqui Olha só galera Vamos tá mostrando pra ela Quem eu sou agora Aqui E Colocar a roupa De pobre Lembra De mim Exatamente Eu sou O cara Que você Rejeitou E agora Você vai ficar Aqui Vamos lá Deixa eu voltar Tchau Vamos tá deixando ela aqui Pessoal Vamos tá indo embora Mano Ela não pode vir atrás de mim Pronto pessoal Conseguimos E olha só Encontramos mais uma Interesseira Na cidade de Brookhaven Mano Tá cheio de menina Interesseira Aqui nessa cidade Pessoal Mas foi isso Esse foi o vídeo de hoje Galera Essa foi a nossa aventura Se você tiver gostado Não esquece De deixar o seu like No vídeo Se inscrever no canal Pra não tá perdendo Nenhuma aventura louca Igual essa Beleza Então é isso pessoal Muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu Falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau